Meu nome é Adalto William Strassi, sou médico biomolecular, microscopista de campo escuro. Estamos em nosso laboratório para apresentar para vocês aquilo que eu mais amo, que é a microscopia de campo escuro. Para mostrar o dia a dia, a nossa rotina de trabalho e como funciona essa microscopia de campo escuro para que a gente possa aprimorar nossa estratégia terapêutica. A microscopia de campo escuro começou na Alemanha há mais de 50 anos atrás, com o professor, doutor Gutter Ederlein, no qual ele passou 48 horas na microscopia de campo escuro observando sangue em vivo, lâmina, laminula, sem nenhum reagente, e pôde verificar o pleomorfismo das formas do endobionto nessa mudança e nessa transformação toda, estudando o terreno biológico de cada paciente. Foi aí que ele desenvolveu um atlas e mostrou para nós que essas formas, elas podem ser apatogênicas e podem ser patogênicas. Portanto, hoje nós vamos conhecer de forma bem objetiva, direta, essas formas e nós vamos estar estudando a correlação dessas formas do pleomorfismo, onde o endobionto se encontra, se encontra em forma primitiva ou em forma patogênica, material ou fungal. Desta forma, então, nós podemos estabelecer como está o terreno biológico. Claro que nós vamos estudar o plasma sanguíneo e a microscopia de campo escuro verifica partículas invisíveis ao campo claro, que é a outra microscopia que nós vamos passar muito rápido para poder vocês entenderem. Quem usa a microscopia de campo escuro são todas as áreas de saúde onde nós queremos observar como anda esse terreno biológico no nosso pH. Lembrando que essas formas do endobionto, que são primitivas, são apatogênicas e que as formas bacterial e fungal são as formas patogênicas. Podemos estabelecer, então, através de um gráfico, a observação da microscopia de campo escuro numa lâmina, laminula, em vivo, dentro de tempo, e vai ter os passos que eu vou mostrar para vocês. Antes eu queria falar sobre Louis Pasteur, que justamente mostra um enfoque de monomorfismo, que seria justamente a bactéria como produtora de toxinas. A bactéria como uma célula com sítios receptores. Observe. Continua ainda, ele estabelece a noção de que o germe, enquanto uma célula com potencial genético pré-determinado, classifica os germes em patogênicos e não patogênicos. Porém, não valoriza o meio, o terreno biológico e o processo integrativo entre os seres vivos. O pleomorfismo já do professor Gunther Ederlein está aí, em 1872 a 1968, 96 anos, na qual, aos 50 anos que ele conseguiu observar essas formas do endobionto, que seria o pleomorfismo de Ederlein? A célula no pleomorfismo, segundo Ederlein, não é a menor unidade visível, mas sim ele é um coloide. Esses coloides foram chamados de protites. Portanto, é a prova de que as bactérias têm um núcleo ou um equivalente ao núcleo. Prova dessa propagação sexuada das bactérias. E também uma prova científica de polimorfismo dos germes. Prova de que o sangue não é estéreo ou livre de germes, como se supunha anteriormente. Uma crença generalizada. Doença significa perturbação simbiótica ou uma desbiose. Gunther Ederlein diz que certo micro-organismo passa por um ciclo de crescimento exato e cientificamente comprovado. Os agentes patogênicos existem e evoluem dentro de um ciclo, que seria a ciclogenia. Isto também já ficou comprovado, mais recentemente, por vários pesquisadores. A sua forma mais elevada de evolução é frequentemente um fungo, mas também pode ser uma bactéria. Os micro-organismos patogênicos podem evoluir para a fase de desenvolvimento tóxicas mais elevadas e relacionadas a doenças, dependendo dos efeitos dos traumas causados por dieta, substâncias químicas e até radiações. Cada transição por um estágio ciclogênico único de desenvolvimento evolui em saltos e recebe o nome de cicloide. O pleomorfismo de Ederlein também mostra que os micróbios patogênicos podem ser revertidos para seu estágio de desenvolvimento mais baixo e primitivo, e então são excretados pelo organismo. Nós vamos estar observando isto na microscopia de campo escuro. Só para lembrar vocês que a microscopia de campo escuro verifica partículas invisíveis à microscopia de campo claro. Enquanto na microscopia de campo claro nós estamos vendo as formas, mas o plasma se torna invisível na observação do brilho que a microscopia de campo escuro mostra, que são essas partículas que vocês estão observando agora. Esses pontos que nós podemos observar são pontos no qual são os protites, os simprotites e o macrossimprotites, que eu vou mostrar no Atlas para vocês mais lá na frente, que são formas, esses pontos são formas que estão integradas ao plasma de forma apatogênica. Nós temos também que dividir entre o que é os microendobiontos, que são os protites e simprotites, justamente das partículas que são os quilomicrons. Os quilomicrons são partículas de gordura que estão misturadas e que eles têm uma forma igual ao simprotite, porém eles não vão até a membrana das células, eles não são atraídos porque o movimento dos quilomicrons é um movimento browniano, o movimento browniano é aquele que faz em zigue-zague, esses não são, não participam do pleomorfismo de Ederlein. Então a microscopia de campo escuro é a luz que é transmitida e passa ao redor do condensador, essas partículas elas se encontram iluminadas e trabalham como sistema de brilhos, como nós vamos estar mostrando. Observe um sangue normal, as formas das hemácias são normais e nós podemos observar que dentro dessas hemácias nós podemos verificar se existem essas formas de endobiontos na sua forma patogênica. No plasma nós podemos observar então esses pontos que são esses endobiontos da forma primitiva à patogênica. A microscopia de campo escuro tem que ter uma luz potente de pelo menos de 40 a 100 watts, um condensador de imersão em óleo de campo escuro, as objetivas elas têm que ser planas e de alta potência para ser em imersão em óleo e tem que ter uma iluminação color, que é justamente aquela luz que fica logo embaixo do microscópio que a gente pode observar, abrir ou fechar como se fosse um diafragma na luz. Um microscópio de campo escuro. Eu queria mostrar para vocês que essas objetivas têm que ser apocromáticas, aplanáticas ou asféricas e ela tem que ser iriana, que é justamente como se fosse, como é a objetiva, como se tivesse um diafragma. Fecha e abre na iriana. Aí está um microscópio de campo escuro. E um dos microscópios mais avançados do mundo é esse ergonom. Eu queria mostrar para vocês como se observa no campo escuro. As formas das hemácias, quando elas estão aglutinadas e quando elas não estão. As formas normais é quando elas estão soltas. Normalmente, quando elas têm uma aglutinação, como nós estamos vendo nessa parte central, é onde a gente verifica que elas têm menos oxigênio, com uma grande dificuldade de ter acesso à microcirculação. Os exames, então, e as possibilidades que o campo escuro nos oferece, é observar as formas básicas do sangue. As hemácias, os leucócitos, o exame do biociclo dos endobiontes, que nós vamos mostrar para vocês. Os princípios fundamentais do pleomorfismo de Adelaine. A doença significa um desequilíbrio simbiótico ou uma desbiose. Ou melhor, quanto maior a deposição de toxinas no plasma, maior é o desequilíbrio, maior é a desbiose que existe. Portanto, vai atingir um nível acidificante e cria-se um pH buscando o efeito tampão imediato para que haja um equilíbrio. Quanto mais toxinas existem no plasma, maior é o nível do endobionto na sua evolução patogênica. Certos micro-organismos passam por um ciclo de crescimento exato e possível de ser comprovado cientificamente na ciclogenia. Normalmente, os micro-organismos apatogênicos conseguem progredir para a fase tóxica, tóxicas de desenvolvimento de doenças afins. Os estágios são os seguintes, a fase primitiva, a fase bacterial, a fase fungal. O biociclo do muco raciboso freezing, que nós vamos observar em um atlas logo à frente. Com relação às lâminas, nós temos que ter lâminas importadas, principalmente da Alemanha, chamada Kinetel. Elas são lâminas que não têm fungos, são lâminas de primeira linha e temos que ter a laminula também da Kinetel. Aí estão as lâminas e as labínulas. E um detalhe importante é verificar quando se usa o algodão, o ABD, ele pode ficar grudado ao dedo. E na hora que vocês fazem a punção com uma agulha de insulina, para que haja um toque leve e suave na lâmina, vocês vão observar que pode aparecer na microscopia de campo escuro esses sinais que são artefatos de artifícios, ou melhor, são microfios do algodão que se aderiram justamente ao sangue na punção efetuada. Observe, então, que nós podemos utilizar a primeira lâmina, onde você coloca uma gota e solta uma lâmina por cima. A segunda lâmina é para a microscopia de campo claro e a outra lâmina fica de reserva, caso haja algum problema no momento que você estiver fazendo a microscopia de campo escuro. As hemácias com filtros, um plasma límpido. E nós podemos também verificar com o filtro, na microscopia de campo escuro, observar as cândidas albicans que vocês estão vendo aí. Posso apontar para vocês que seria justamente, quanto maior a forma das cândidas, mais tempo estão aí dentro. Isto é infiltrado sistematicamente a nível intestinal. Microscopia de campo escuro, nas hemácias, como elas se formam. Também a microscopia de campo escuro, vocês podem observar de forma qualitativa, se é uma talismia menor ou maior. Temos uma célula alvo, que seria esta daqui, nós vamos mostrar para vocês. Células em alvo, ela pode aparecer deficiência de ácido fólico. Voltando de novo, gostaria de mostrar para vocês, né? Essa seta, nessa hemácia em alvo, essa outra hemácia em alvo. O que ela pode significar também é uma baixa de ferro, uma deficiência de ácido fólico, uma insuficiência biliar, anemia, hipotireoidismo, pele pálida, cansaço e apatia. Mas as células alvas, ela pode mostrar uma porcentagem observada por alguns professores de microscopia, alteração do colesterol em 87% dos casos. Alteração hepática em 79% dos casos. Anemia somente 23%, mas a disbiose do endobionto, na relação em fase patogênica, 100% dos casos. A hemácia em alvo, ela pode estar tanto aqui, vocês vão observar nesta aqui também. E essa, quanto maior células em alvos que vocês, quanto maior é o nível dessas células, né? Quanto você vê mais a forma central, esse alvo aqui no meio. Então, nós sabemos também que tem uma grande falta de oxigênio. As hemácias crenadas são essas que são achatadas, que vocês estão observando aqui. São elas que parecem como uma célula dentada. Mostra que essas membranas, como vocês estão vendo aqui, essas membranas estão frágeis, né? Existe uma deficiência de fosfolipídios, uma deficiência de ômega 3, 6 e 9. Nós podemos observar que tem uma grande necessidade aí de ácidos graxos. Observe também um fila aqui, que é a primeira forma do ciclo da patogenia. E essa forma aqui, em contas, é um estafilococcus. Aqui está. Quando nós observamos formas crenadas, aqui tem um filtro mais amarelado, esta forma mostra que as membranas estão realmente todas achatadas e mostrando oxidação. Oxidação que pode ser, normalmente, por metais pesados ou tóxicos. Quando eu digo metais pesados, o primeiro aí, que é o vilão da turma, que é o mercúrio, o chumbo, o cádimo, o antimônio, né? E o alumínio, que é tóxico. Aí merece um estudo pela bioressonância ou pelo mineralograma capilar para verificar qual é o metal tóxico ou pesado que tem maior nível. Nessas hemácias crenadas, a gente também pode verificar que nós vamos encontrar nos pacientes com níveis oxidativos elevados. A vitamina C em 56% do caso e a vitamina E em 71% do caso deficiente. A microcitose, que a gente pode observar nessa forma, aqui eu tenho uma microcitose, aqui eu tenho uma normocitose e aqui eu tenho uma macrocitose. Então, essa microcitose, que vocês estão observando aqui, aqui nós temos, então, uma normocitose, uma microcitose, outra microcitose e aqui uma macrocitose. Então, estamos falando em microcitose, portanto, na microcitose, as deficiências são vitamina B6 em 52% dos casos. Observe a vitamina B12 em 100% dos casos. tem deficiência de vitamina A, sim, tem deficiência de ácido fólico e tem deficiência de vitamina C. O efeito Roulot, que vocês estão observando aí, normalmente aparece, ele tem que aparecer dentro dos nove minutos. Caso ele não apareça dentro dos nove minutos, ele não pode ser considerado o efeito Roulot. Temos que lembrar que a membrana, ela é negativa, de potencial elétrico negativo, e quando nós temos uma que tem potencial positivo negativo, elas vão se atrair e isso significa que nós temos um excesso de proteína, principalmente animal. Para ter excesso de proteína animal, nós temos que pensar no suco gástrico HCl, que seria o ácido clorídrico. Quando nós utilizamos o ácido clorídrico a 3,7% de uma a dez gotas no meio da refeição com 30 ml de água, nós podemos corrigir esse efeito Roulot, melhorando então a digestão das proteínas, levando o cálcio em solução química e ativando com HCl o fator intrínseco para absorver melhor a vitamina B12 dos alimentos. Observe então que o efeito Roulot mais agregação, já está mostrando que existe aí uma deficiência de ácido clorídrico, e quanto maior é a agregação, maior é a aglutinação, onde essas células, essas hemácias, perdem a sua forma, pior é a circulação. Quando nós observamos esses filamentos, que são as fibrinas, nós podemos observar que existe má circulação dos membros inferiores hemácias em forma de limão e os simprotites, que são as formas macro simprotites, as formas de limão, que a gente observa aqui, que tem uma íntima relação com a função hepática também, e os simprotites, que são esses pontos brilhantes que vocês estão observando, que é justamente as fórmulas reguladoras, reguladoras, e essas formas reguladoras estão na forma primitiva, na forma apatogênica. Observe uma forma muito aglutinada, e que com uma grande dificuldade de passagem pela microcirculação, lembrando que cada capilar tem 5 micra, e uma hemácia tem 7 micra, portanto, essa aglutinação vai ser muito difícil, dessa passagem da microcirculação, pode comprometer a microcirculação. Período e frequência dessas observações, observar o sangue em vários períodos, inicialmente em 9 minutos, para ver o efeito Roulot, e depois nós vamos observar várias outras formas que podem entrar em degradação, e observar então até no período de 72 horas. É importante que essa colheita seja em 10 minutos, e uma, duas horas, nós vamos estar observando o que ocorre nas próximas observações. Cada caso vai aparecer formas diferentes dentro do pleomorfismo de Ederlein. A desintegração dos elementos figurados do sangue pode aparecer após uma hora e meia, ou até duas horas. É um sinal de uma doença moderada e grave em curso. Existe a liberação dessas formas altas de valência no plasma. Quais são esses tipos que eu vou mostrar para vocês? E existe o bloqueio do processo endobionto, que seria justamente as formas reguladoras, à medida que existe um processo de tratamento, de uma terapia, principalmente na parte alimentar, uma alimentação mais natural, utilização de sucos verdes, e aí vocês vão entrar também para a regulagem e limpeza do plasma com a ozonioterapia. Não sou especialista na ozonioterapia. Estou mostrando para vocês aqui como é que funciona a microscopia de campo escuro. Principalmente sobre o plasma. Então, no plasma, nós vamos detectar as diferentes formas do endobionto, o grau, a atividade e a valência. Lembrando que a valência sempre é elevada na patogenia. O número, forma e tamanho dos trombócitos, que são as formas que a gente vai verificar mais na frente. A composição e a cor dos simplásticos, que pode determinar até uma intoxicação medicamentosa. A composição, a forma, a cor e a extensão das formas escleróticas e vários cristais que podem aparecer principalmente na oxidação dos ácidos graxos. Essas formas básicas do biociclo dos endobiontos, elas podem aparecer na fase primitiva, que nós vamos fazer esse reconhecimento agora, a fase bacterial e a fase fungal. Na fase primitiva, nós temos os protites, os simprotites e os permites, que são as fases reguladoras desse pH. A fase bacterial é o miquito, os bacitos e a leptotritsia bucalis, que vai aparecer justamente lá pela quarta, quinta fase do endobionto patogênico. E a fase fungal, que seria o buco racimoso freezing e o aspergílio níger. A leptotritsia bucalis, que é a mais importante para vocês da odontologia, nós vamos mostrar para vocês ela em vivo, num vídeo. A citi é uma forma primitiva de bactéria, normalmente em colônia, e ela pode ser a sinosfora polimórfia ou a leptotritsia bucalis. Na sinosfora polimórfia, nós podemos observar que Bremer, que é o professor Dr. Bremer, alemão também, mostrou que toda vez que aparece a sinosfora polimórfia, que pode estar apresentando o início de uma atividade cancerígena. Interessante que eu, na microscopia de fase de contraste, pude observar num filtro azul a sinosfora polimórfia, que é essa que eu vou apresentar nesse filtro azul agora para vocês. Eu tive uma dificuldade para localizar em microscopia de campo escuro e fui utilizar justamente a fase de contraste, que era o microscópio que tinha acabado de chegar fazia duas semanas. E realmente localizamos essa forma, que ela se movimenta de forma globular. E a sinosfora polimórfia, Bremer diz que, sim, existe o início já instalado de um câncer. Fizemos, então, um exame de sequência da nossa paciente, com 56 anos. Ela estava em exames laboratoriais por um caroço na mama, por provavelmente um cisto na mama, e encontrou um tumor da mama. E ela tinha o sinosfora polimórfia, que é esse sangue que vocês estão vendo agora aí se movimentar, nesses dois vídeos. Tchau. 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 Sobre o leptopsia bucalis, mais lá na frente, vocês vão verificar. Para essa forma de acite, então, nós temos aí Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla, amálgamas, os canais, as bolsas, e as doenças periodontais, quando se encontra leptopsia bucalis. Os sinais são pensamento confuso, reações lentas, dores musculares, principalmente, flacidez e perda de força. Essa forma acite, que vocês estão vendo aí, ela já pode estar entrando já em leptotrixia bucalis. É uma forma também de acite. Ela pode estar no sinacite. Aqui já é uma forma com a evolução já patogênica mais elevada, com a valência mais elevada de todas. Tem a sinacite 1 e a sinacite 2. Então, estamos observando aqui o sinacite 1. Observe essa forma do sinacite, que existe uma patologia instalada já, e a leptotrixia bucalis, que vocês estão vendo aqui. Então, nós vamos verificar que aqui é a leptoxia bucalis. À medida que se regula o terreno biológico, nós vamos observar que a limpeza, a desintoxicação, a terapia na ozonioterapia e o reequilíbrio da flora bucal, da flora intestinal, que naturalmente pode vir quando se utiliza o HCL, o ácido clorídrico, em 3,7%, nós podemos atingir, então, um equilíbrio muito bom a nível intestinal, porque o ácido clorídrico serve justamente para o quimo, para o bolo alimentar ser esterilizado. E deixa de não ter fermentação mais no intestino delgado e nem no intestino grosso. Ocorre a fermentação natural, sem que haja uma desbiose intestinal, formando toxinas e havendo uma infiltração sistêmica para a corrente sanguínea dessas toxinas. Isso vai alterar o pH e isso vai dar a nutrição, o alimento, para que o endobionto primitivo apatogênico possa passar pelas suas formas patogênicas e evoluir, então, na forma mais elevada, que é o sinacite, que aí se encontra a instalação da doença. Eu queria mostrar para vocês o aspecto de microscopia de campo escuro, apresentando um fenômeno Houlot. Devido à alteração da carga elétrica das hemácias, que nós já falamos que deveria ser negativa à membrana, quando tem carga negativa e carga positiva, normalmente são essas formas que aparecem em excesso de proteína animal, ocasionando um empilhamento e o prejuízo da circulação sanguínea, o sangue do mesmo paciente 10 minutos após a exposição, a mistura gasosa de oxigênio, por meio da grande auto-hemoterapia, que promoveu normalização da carga elétrica das hemácias e restabelecimento da forma celular fisiologicamente normal. Mostrando para vocês aqui o aspecto visual da bolsa plástica, que vocês já conhecem, o que é um sangue sem ozônio, o que é um sangue com ozônio. Eu gostaria muito que apresentasse o filme. Pléomorphismo é a mutação de microbe germes An adversário de Pasteur, he argued that germs were the result of disease and not the cause. Due to his observations of tiny pleiomorphic organisms he called microsomas or microbes. The decay initiated by the microsomas when cells die is identical to the fermentation process in wine, beer and the inversion of sugar. The microsoma can survive in the limestone for millions of years. His microsoma, not the cell, appear to be the smallest units of life and its building blocks. The microbe is nothing. The terrain is everything. A Dr. Royal Rife invented a universal microscope with quartz lenses so that he could actually keep specimens alive for a period of time to observe their life cycles. And he used radio waves to explode the pathogenic life forms. Then along came Gaston Nessens who built a rife type of microscope that would permit doctors to see blood and living cells illuminated by UV light. The tiny dot-like particles in the blood he called somatids. These somatids had four stages that had healthy forms and then as the food or nutrient base degraded, the following 16 stages of somatid involved into bacteria and unhealthy life forms such as yeasts and fungi. Another doctor, a Dr. von Bremer called the somatids Sisyphonospora polymorphia, showing in this diagram how they change with the pH. Here we can see in Enderlion's wheel about 42 different stages of the evolution of these forms and I think here also that only the first four stages are actually healthy or safe. The rest are starting to show stages of alarm or an incredible debris of toxic waste. All fluids found in the living world of plants, animals and humans contain a microbe which various scientists have called an enderbiont, somatida or onco-eczma. It is to be found in all body fluids including the blood, urine, saliva and the seminal fluid. At first, this microbe appears in the size of a virus, but depending on its environment, can mutate to the size of bacteria and under certain circumstances can even manifest itself in the fungal form. The enderbiont's purpose in an intact environment is the marginal yet permanent stimulation of the immune system. Deviations from the normal body fluid environment inevitably cause cyclogenetic mutations in the enderbiontic myroid microbe, which then rotates from the symbiontic state to parasitical forms and thus indicates the degree of the pathologic state. To provide evidence of this, a blood sample was washed several times to eliminate the serum infestation and then placed in a saline solution and enriched with glucose. After about 10 minutes, the enderbiont has escaped from the infracite into the synthetic environment where it develops itself first into a Y shape and then continues to mutate into a rod shape. Then it divides itself into tiny cocky, which finally emits ball-shaped elements into the surroundings. When subjected to an even more extreme change to its environment, the enderbiont will even develop into a fungal state, as the following pictures show. Strong mycelia in serum Flexible mycelial threads with spores coming from a red blood cell Conidio spores Yeast forms budding The conclusions that can be drawn from these observations are that the stage of the enderbiont development provides information on the state of the environment in the patient, which can be used for diagnostic analysis. The cycle of pleomorfism The bicycle of pleomorfism the underlying The cycle of pleomorfism the underlying as which I'm showing you here to have a study which you can see the left that is the phase of the regulatory Quanto maior a quantidade de reguladores protite, simprotite e espermite, maior é o equilíbrio que esse organismo está entrando. E à medida que existe a fase de congestiva, que é o lado direito, que é a forma patogênica, nós temos os regulatórios, que é a fase primitiva, e nós temos do lado direito, que é a fase de valência elevada patogênica. À medida que existe uma deposição de toxinas, também essas formas vão evoluindo, devido que o terreno biológico se torna com o pH muito ácido, excessivamente, ou muito alcalino. Esse desequilíbrio do pH faz com que os reguladores tomem forma de evolução patogênica, mostrando que a doença está querendo se instalar na sua fase grave e muito grave, quando se chega justamente aqui, na fase do acite e da fase de acite tubular bacterial. Observe que o sinacite lá em cima, que é o último, do lado direito, forma evolutiva, fase patogênica, são onde que a patologia já se instalou e à medida que você equilibra esse terreno biológico, essas formas patogênicas podem regredir através dos reguladores que você vê na fase direita, a patogênica, que são os colóides, protite e simprotite e espermite. E à medida que você equilibra, principalmente com uma alimentação saudável, de preferência orgânica, suco verde, uma alimentação saudável utilizando água mineral, eu diria assim, uma água de torneira filtrada é uma água desestruturada por hidróxido de alumínio, por óxido de cobre, por floreto de sódio e por muitos tóxicos que estão na represa. Não adianta filtrar que nós nunca vamos conseguir fazer com que essa água volte a ser estruturada. Então, a melhor coisa que se faz é ter água mineral, um aconselhamento para o paciente, porque essa água vai se tornar um plasma, vai participar desse plasma, desse sangue, da composição do sangue. Então, nós precisamos de uma água mineral, que é uma água estruturada geologicamente, mineralogicamente falando, e, portanto, para você poder regredir de fases de patogenia elevada, no caso, sinacite 1 e 2, ou na fase acite 1 e 2, grave, muito grave, nós precisamos de ter uma água mineral para cozinhar, para o café, para a sopa, para o suco e para beber. A água mineral, ela é estruturada, ela não tem hidróxido de alumínio, não tem óxido de cobre e vários outros resíduos tóxicos que a água de torneira tem mesmo filtrada. Então, temos que trocar essa água mineral por uma água, não se preocupar com a água alcalina, que normalmente se fala muito de água alcalina, preferimos ter um rodízio de água mineral, para que nós possamos eliminar mais toxinas e parar de entrar essas toxinas todas que você tem aí, principalmente da água, dos agrotóxicos. Quando você reequilibra essa pessoa na alimentação, claro que, paralelo, vocês vão utilizar todos os agentes naturais possíveis para reequilibrar. Aí vocês podem utilizar a ozonoterapia da forma que vocês conhecem melhor para equilibrar mais esse plasma. Continuando a nossa apresentação com a microscopia de campo escuro em vivo, gostaria de mostrar para vocês a lâmina, que é a lâmina Kinetel, da Alemanha, que é a melhor que tem, a lâmina Kinetel, agulha de insulina, a 0,3 por 13 milímetros. Lembrando que a coleta da microscopia de campo escuro tem que estar entre os 20 segundos e ir direto para o microscópio. Aqui eu tenho uma microscopia de campo claro, que eu vou colocar para vocês para ver a diferença. E nós temos lá a microscopia de campo escuro, que é análise em vivo. Então, o campo claro, ele é análise em vivo e in vitro. Lembrando que a microscopia de campo escuro, ele não é uma classificação patológica, ele vai mostrar o nível de saúde de cada paciente. Portanto, nós vamos estar estudando no terreno biológico. O Francisco, ele não é um vegetariano, o Francisco tem a comida e alimentação tradicional, não bebe, não fuma. E sua idade? 43. 43 anos. Ok. Vamos fazer aquilo lá, então. Isto aqui, só uma licença. Vou passar esse álcool aqui. Já lavou a mão com água e sabão. Vamos secar. Vamos deixar uma aqui. o dedo mínimo da mão direita, o lado do fígado, centro da lâmina, não se mexe, não olha, por favor. Isto. Vamos observar, então, que é um toque sem chegar na pele, um toque leve por cima. Sempre fazendo uma ordenha, nunca apertando. Obrigado, viu, Francisco? Saúde. Bom, dando sequência à nossa apresentação dessa análise de microscopia de campo escuro em vivo, nós estamos filmando um vídeo agora, nesse momento, na tela do monitor, nós podemos observar o seguinte, vários quilomicrons juntos com simprotites, protites e espermites. Interessante que todos que tiverem movimento browniano que são em zigue-zague, esses aí são os quilomicrons que carregam uma carga elétrica e tem esses movimentos browniano que fazem esse zigue-zague. portanto, eles não são os reguladores que nós conhecemos, que seriam esse daqui. Aqui a forma apatogênica e aqui a forma, então, a partir daqui, começa, então, a forma patogênica. Ok? Então, eles são regulatórios, tem muitos regulatórios que vão em direção à membrana. O quilomicron, ele faz o movimento browniano. Aqui nós temos, então, um micrócitos, vários micrócitos, mostrando grande deficiência de B12. Esse paciente, ele tem um triglicérides elevado, por isso, apresenta esses quilomicrons micrócitos no plasma. A gente tem células-alvos aqui. Vamos caminhar um pouquinho para adiante para a gente verificar. aqui nós temos aqui nós temos um granulócito, que seria justamente um eusinófilo. Vocês podem observar que tem um efeito Roulot. Eu quero ver essa forma aqui. Aqui é um cristal de gordura. Fechei a luz a luz cooler. A luz cooler está fechada, então, a gente consegue observar melhor. Se eu abro mais, eu já não consigo observar mais. Então, aqui existe cristal de gordura, com grande possibilidade também, não só de triglicerídeos, que se verifica nas partículas de quilomicron, partículas de gordura, ok? Mais um colesterol provavelmente elevado. nós estamos observando também aqui essa hemácia crenada, achatada, o achatamento da membrana mostra uma deficiência de fosfolipídios, de vitamina E, de vitamina C e ômega 3, 6 e 9. Existe toda uma aglutinação, né? Essa aglutinação no efeito Roulot que a gente está vendo aqui já não está vendo as formas. Existe uma má circulação que se compromete mais quando vai aparecendo esses filas aqui por baixo, que são umas linhas, né? É o fibrinogênio também. Consegui ampliar para vocês observarem vários filas aqui embaixo, que é a primeira fase de deposição de toxinas na qual vai se tornando esse terreno biológico com o pH acidificado. À medida que vai passando o tempo, essas fibrinas vão aparecendo, as traves de fibrinas vão aparecendo e vão mostrando justamente a má circulação, principalmente dos membros inferiores. A forma de efeito Roulot já mostra um déficit de HCL, de ácido clorídrico. Então, existe uma terapia com ácido clorídrico que se toma 3,7 até 10% de 1 a 15 gotas a 3,7% em 30 ml de água no meio da refeição inicial e pode-se evoluir para o HCL 10% de 1 a 3 gotas somente. Muitas vezes, uma gota só já está no meio da refeição, já fazendo a digestão de proteína, colocando o cálcio dos alimentos em solução e ativando o fator intrínseco para absorver a B12 dos alimentos. sem o fator intrínseco nós não temos como absorver a B12. Portanto, o ácido clorídrico vai ajudar como enzima digestiva a fazer essa absorção. Agora, vocês imaginam fazer um ozônio, terapia aqui, uma grande auto hemoterapia com ozônio. provavelmente essas células vão se soltar. Aqui nós temos um neutrófilo segmentado. Pode ver que ele está aderido e ele é bem expansivo. É sinal que aqui tem alguma coisa com um corpo estranho. Toda vez que nós não tenhamos os granulócitos, são agranulócitos, são os linfócitos. Aqui é um linfócito. e nós estamos querendo observar se existem as formas evoluídas com a valência elevada. Aqui são as formas primitivas. Os reguladores daqui conseguem dissolver essas placas e eliminar essas formas do endobionto patogênico. Aqui, então, nós temos dois leucócitos, dois neutrófilos. toda vez que nós achamos uma célula fantasma como essa, ela pode ser identificada junto com as outras como uma célula com uma deficiência de fósforo, fosfolipídios, a vitamina E, o ômega 3, o ômega 6. e essa objetiva é uma objetiva iridiana onde a gente pode abrir o diafragma dela e fechar e é onde a gente consegue então observar essas hemácias nesse formato. aqui, então, nós vamos pensar que é algo ocorrendo aqui na lâmina e não, isso aqui é um artefato de um fio de algodão que foi junto com o sangue e grudou na lâmina portanto não é nada vamos passar para adiante aqui aqui nós estamos vendo um cristal de colesterol portanto portanto este mapa este mapa e este daqui nós podemos passar para vocês ou pelo whatsapp ou por e-mail dando de presente para vocês essa informação e passando a bibliografia completa obrigado e saúde para vocês pronto um laudo da microscopia de campo claro para vocês observarem onde nós podemos verificar que logo na primeira imagem que você vê aí observe hemácias de tamanho padrão uniforme indica uma excelente genética e apto a superar patologia observe hemácias grudadas em forma de rolo pode indicar o efeito rolo um déficit de hcl de ácido clorídico indica elevada vulnerabilidade em fazer alergias às histaminas aqui é um laudo dessa microscopia um outro paciente com outro laudo que a gente vai observar nessa aglutinação e nos pontos brancos que você observa aí no meio desse plasma na microscopia de campo escuro as hemácias aglutinadas e plasma com muitos reguladores pode indicar baixa de energia mitocondrial existe uma tentativa de regularização pelas forças desses simprotites queria o simplace é uma forma muito significativa de um pH alterado se agrupa se aninha colônias com desenvolvimento de formas superiores patogênicas essa superfície pode ter cristais vermelhos e alaranjados que pode indicar uma intoxicação medicamentosa alopática observe que é uma placa de endobionto ao invés das toxinas estarem todas soltas ela se aglutina e forma à medida que você tem um colorido dessas placas pode indicar sim uma intoxicação pelo uso de antibióticos em resumo a microscopia de campo escuro ajuda-nos a interpretar o terreno biológico a modular o terreno biológico com uma alimentação saudável e orgânica dando preferência aos sucos verdes orgânicos fazendo com que haja diminuição da entrada das toxinas através de uma instrução de uma orientação melhor a cada paciente nosso muita saúde a todos obrigado a cada paciente